Dani Bala no beat, MCJ, pesado né? Ô Dona em creca, para de ser tão ciumeta Desse jeito nenhum homem te aguenta Fica brava se eu tô mexendo no celular Vê se pensa, desconfia até da própria sombra Mesmo certo você me afronta Diz que ama e tem medo de eu me afastar Se passa uma mulher diz que eu olhei Diz que eu gosto mais dos meus amigos Desculpa amor se hoje eu atrasei Se não tem foto ela briga comigo E calma, mostra Aqui tem um cara que te ama E mesmo com essa desconfiança Eu nasci pra te amar Tô em calma, mostra Aqui tem um cara que te ama E mesmo com essa desconfiança Eu nasci pra te amar O Dona em creca, para de ser tão ciumeta Desse jeito nenhum homem te aguenta Fica brava se eu tô mexendo no celular Vê se pensa, desconfia até da própria sombra Mesmo certo você me afronta Diz que ama e tem medo de eu me afastar Se passa uma mulher diz que eu olhei Diz que eu gosto mais dos meus amigos Desculpa amor se hoje eu atrasei Se não tem foto ela briga comigo E calma, mostra Aqui tem um cara que te ama E mesmo com essa desconfiança Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Tô em calma, mostra Aqui tem um cara que te ama E mesmo com essa desconfiança Eu nasci pra te amar Chama 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 Música